Gente, eu não posso admitir que essas pessoas sejam tão irresponsáveis. Eu recebo agora uma denúncia pela Frente Parlamentar da Agricultura, os deputados ligados à Frente Parlamentar, que o BNDES acaba de fechar 12 linhas de crédito da agricultura. Gente, eles querem quebrar esse país. A agricultura sustentou a nossa economia. Se nós não estamos numa situação terrível economicamente, porque quem pagou essa cota foi a agricultura, que o presidente da República irresponsavelmente chama de fascista. O agronegócio, sabe, que é fascista e direitista, porque os empresários sérios que trabalham no agronegócio, que têm comércio com o exterior, que exportam para a Europa, para a China, esses não querem desmatar. Esse fascista é que segurou a bronca até hoje, senhor presidente. A economia do país está sendo mantida em níveis suportáveis por causa da agricultura, aquele cara que reza para chover, reza para passar a chuva, que depende das indivíduas. Essa gente merecia uma medalha e não fechar a linha de crédito. Não tem mais financiamento? Só vai ver, vai ser o responsável. Vai cair a produção mais da metade. Vai ser o responsável também por isso. Sous-titrage Société Radio-Canada